I don't go, I don't go, I don't go, I don't go, goooooool Tropa do Neiban, Tropa do Fuzil Tropa do Neiban, Tropa do Fuzil Rating gold in Copa, É Gol do Brasil Rating gold in Copa, É Gol do Brasil É gol do Brasil É gol do Brasil É gol do Brasil Ano gol Ano gol Brasil Brasil A CIDADE NO 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 BRASIL